Senhores, chefe Rodrigo Bernardes hoje vai ensinar uma receita de rosca doce trançada. E detalhe que ele trouxe duas aqui na TV hoje, uma grandona pra mim e uma pra Ellen. Delícia, Ro, terminando o programa, eu já vou experimentar. Vamos ver essa receita, já separa seu papel e caneta aí pra anotar aí. Olha! Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Bernardes e hoje eu vou apresentar pra você uma receita belíssima de uma rosca trançada. Você sabe fazer um bom pão? Quais são as boas qualidades pra que esse produto possa sair 100% bom? Fazer todo mundo faz, mas será que você em casa faz o processo correto? Como que você faz? Esquenta esse leite? Morna ele um pouco? Morna um pouco essa água pra colocar junto com essa fermentação? E agora eu vou passar pra você passo a passo dessa receita. Vamos lá para os ingredientes? Então, lá vai! 500 gramas de farinha de trigo, 75 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 7 gramas de fermento biológico fresco, e aqui eu estou colocando 20 gramas de margarina, 1 ovo, e a água é quanto basta. Geralmente você pega, em algumas literaturas e alguns livros, a quantidade exata de água, mas lembrando que cada farinha de trigo puxa uma quantidade dessa água. Então você tem que tomar um cuidado muito especial, porque às vezes a receita está pedindo uma quantidade de água e a sua farinha de trigo não absorve toda aquela água que você jogou, ou às vezes pode acontecer de ficar duro ou ficar mole. Você sabia por que isso acontece? Isso acontece porque na onde você estoca a sua farinha de trigo, pode acontecer que isso ficar num lugar mais seco, num lugar que está mais quente, ou às vezes num lugar que está mais frio. Agora eu vou a passo a passo nessa receita de como vamos executar esse processo. Bem, agora nós vamos ao processo. Quando você faz esse industrial, você coloca tudo dentro da máquina, que é uma maceira, bate esse processo e a massa sai homogênea, até esse processo ficar bonito, uma massa bem homogênea, bonita. Agora, quando você vai fazer esse processo na mão, tem muitas pessoas que mornam essa água, mornam esse leite para colocar. Em dias que estão quentes, isso vai, quer dizer, acelerar essa fermentação. Mas como que nós vamos trabalhar, como se fosse dentro de uma panificadora, você aí na sua casa, você, a primeira coisa que você vai fazer, você joga aí o fermento, vou jogar aqui o meu fermento, vou colocar a minha água, um pouquinho da minha água, lembra que a água é aos poucos, você vai mexer esse processo, depois que você mexeu, você joga o seu açúcar, independente se ele é grosso, se ele é fino, tanto faz, tá? Às vezes tem muitas pessoas que me param na rua e perguntam, Rodrigo, todas as suas receitas, eu uso o açúcar refinado ou o açúcar grosso? Eu falo qualquer um dos dois. Estando pesado, qualquer um dos dois. Vou jogar agora o meu sal, mexe, e depois você vai jogar essa margarina aqui, ó. Jogou essa margarina, depois você joga, né, esse um ovo, ó. Vou quebrar aqui esse um ovo, ó. Quebrou. E agora eu vou mexer esse processo, até virar uma massa homogênea. E por último, vem quem? A sua farinha de trigo. Você vai colocando, vai mexendo, faz uma massa, e depois você joga quem? A água, para dar essa homogenização. Então, você vai amassando, 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 até esse processo ficar o quê? Homogêneo, uma massa lisa, uma massa enxuta, uma massa mais... Não pode ser tão compacta, dura. Ela tem que ficar bonita. Amassa mesmo. Você vai colocar na mesa e vai amassar todo esse processo, até ele desgrudar. Agora eu vou amassar aqui um pouquinho, e logo mais você vai ver essa massa bem homogênea. Bem, amassando bem ela aqui, dentro desse bão mesmo, vou tirar... Olha que bonita que a massa ficou. Homogênea, uma massa lisa, enxuta, não está pesada. Coloque essa massa na mesa. Você pode cortar, já logo depois que você amassou. Não precisa deixar descansar. Vou agora cortar aqui, mais ou menos, uns pedaços de 100 gramas, mais ou menos. Você pode pesar, ter uma balança aí e pesar. Olha aí, vou fazer agora aqui as roscas, essa trança. Olha aí, vou fazer todo esse processo, toda essa minha massa, vou fazer. Bom, e agora sobrou só um pedacinho. Nesse pedacinho, eu posso distribuir em todas elas aqui. E agora, eu vou esticar. Agora vai ser esse processo, que às vezes você vai ter uma dificuldade um pouquinho. Mas isso é super fácil. E agora eu vou fazer essas tranças. Bom, olha que fácil. Peguei aqui uma trança, você estica, primeiro, segundo, terceiro. Então, você vai agora fazer bem fácil. Você faz um V, olha só, um V, e você coloca essa por cima, que nem trança de cabelo. Olha lá, colei lá com as minhas mãozinhas e agora eu vou trançar. De fora para dentro, fora para dentro. E vou fazendo, fora para dentro e vou indo, fora para dentro. Eu vou colocando até o final, até dar o acabamento. Olha que bonito que arroz que ficou. Que show, né? Vou fazer mais uma para que você possa ver. Olha lá, são três unidades que eu vou fazer. Aí, três perninhas, tá? Ó, então você vai fazer um V, depois o V, coloca no meio, mais uma, e agora você vai colocar de fora para dentro, de fora para dentro, fora, dentro, e vai até trançar, até a finalização. E nem trança do cabelo. Chegou aqui no final, você mesmo pode fazer isso daqui, ou se não, você vem e tira esse bico, olha só o que aconteceu. Cortou e ficou bonito. Agora eu vou colocá-lo na forma, deixar crescer para levar esse processo no forno. Bem, as tranças já estão feitas, deixei crescer esse produto mais ou menos 35 a 40 minutos, e agora eu vou levar para o forno. Mas antes de levar esse produto para o forno, né, acabei de fazer as tranças, pintei ele com uns ovos. Um ovo só, você pode pintar. Lembrando que eu pinto só com a gema. Se você pintar com a clara, ele cria uma película e esse produto pode ficar um pouco mais seco. Então agora ele já está crescido, o que eu vou fazer? Jogar um açúcar cristal. Se você quiser comprar esse açúcar cristal para jogar por cima, aquele mais grosso, fica melhor ainda. Mas se você tiver um açúcar grosso na sua casa, pode jogar ele mesmo, esse normal que você compra de pacote de 1 kg ou de 5 kg. Rodrigo, eu posso utilizar o açúcar refinado? Pode, mas ele não vai criar a característica que é para ficar esse produto, que é essa rúdica trança. Então olha só, vou jogar agora o açúcar por cima e levar esse produto para dentro do forno. E logo mais você vai pegar esse produto já assado. Bom, e agora finalizando, o produto já saiu do forno, olha que lindo que o produto ficou. para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho do Rodrigo Bernardes é muito fácil. Rodrigo.bernardes.94 é o meu Instagram. E agora olha que lindo, que perfeição que esse pão ficou. Olha só, que show, olha o barulhinho, olha que lindo que ficou. Olha o craquelado dele, olha só a maciez, a textura, a coloração, que show que ficou, né? Eu espero que nessa sexta-feira ou nesse final de semana você possa fazer essa receita com a sua família. Fernando, é com você aí no estúdio. Um grande abraço. olha a cara de feliz da rosca que o Rodrigo me mandou. Gente, presta atenção que ele sabe que eu amo esse creme amarelo que é aquele creme de confeiteiro e ele mandou... pensa num trem bom essa rosca aqui e essa outra aí também que eu já comi, tá? Vocês anotam a receita, anotam. Se perdeu a receita, entra no nosso youtube.com barra ver mais londrina que você vai acompanhar essa receita lá, tá? Eu já vou deixar um pedaço aqui pra mim que eu só vou dar um recadinho ali e já volto porque a gente vai pro intervalo saboreando. Eu e o Mauro. Vem cá.